A CIDADE NO BRASIL Agora, agora, em nome, em nome de Jesus Eu te preparo, sai, 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 sai E não volte nunca mais no nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso bom Deus, que salvou Jesus Cristo O grande amor do nosso Senhor, esteja sobre nós Não só hoje, mas para todos sempre E todos nós podemos dizer, amém? Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor E operando Deus, em nome de ninguém Deus abençoe a todos, estão todos abençoados Vão em paz, Deus abençoe até a próxima quinta-feira No nome de Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Quando Deus fala, um fogo santo logo aparece A terra estremece ao ouvir sua voz em grande fulgor A igreja canta, todos se alegram na refugente luz Esse fogo santo que espilha o pranto é o fogo de Jesus O Senhor deu a palavra e o povo ouviu a sua luz a todos que o sentiu Viu o poder do grande general, quando Deus fala afugenta o mal A igreja canta, santo é o Senhor, o Espírito Santo manda o seu calor E todos sentem o poder de Deus, a igreja canta dando glória a Deus Quando os discípulos estavam reunidos, veio um fogo santo E toda a casa desse pentecoste de poder tremer Quando Deus fala, o melhor que se faz é parar para o escutar Pois há certeza plena que o Senhor dos céus poder vai derramar O Senhor deu a palavra e o povo ouviu a sua luz a todos que o sentiu Viu o poder do grande general, quando Deus fala afugenta o mal A igreja canta, santo é o Senhor, o Espírito Santo manda o seu calor E todos sentem o poder de Deus, a igreja canta dando glória a Deus O Senhor deu a palavra e o povo ouviu a sua luz a todos que o sentiu Viu o poder do grande general, quando Deus fala afugenta o mal A igreja canta, santo é o Senhor, o Espírito Santo manda o seu calor E todos sentem o poder de Deus, a igreja canta dando glória a Deus Nosso corpo é um holocausto vivo Devemos colocá-lo no altar Para queimar a noite inteira Até o dia clarear E quando o dia amanhecer E remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas E bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas E bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar A lenha representa o crente E lenha seca sempre queima muito mais Vamos encher do poder de Deus Para vencer a Satanás E não devemos esquecer de remover As cinzas do lugar e colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga o crente cai Remove as cinzas e porta a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga o crente cai Remove as cinzas e porta a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga o crente cai Remove as cinzas e porta a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Santifica o vaso Jesus Enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Da vitória um vaso, Jesus enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra Jesus agora